Olá, olá amigos. Nos últimos dias assistimos ao debate sobre o habeas corpus concedido ao ex-ministro, ex-deputado federal José Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, criminoso condenado pela ação penal 470 ou mensalão, e agora, em primeira instância, em algumas questões da Operação Lava Jato. O principal ponto é que, em primeira instância, existem diversas apelações, e, inclusive, a possibilidade de se aguardar julgamento em liberdade. Assim, sua prisão preventiva durou cerca de dois anos, e, para especialistas, isso é um absurdo. A primeira questão que vem à tona é quantos presos esperam pela mesma decisão em todo o país? E quantos conquistam tais decisões com base no pagamento de advogados caríssimos? Joaquim Barbosa uma vez disse que existia algo de estranho nas relações entre alguns advogados e alguns magistrados. A questão central é compreender o quanto a justiça é efetivamente cega no sentido de não fazer distinção a despeito de nossas crenças pessoais e interpretações apaixonadas da realidade. Conseguimos? Hum, anda difícil. Avança, democracia. Avança.